Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 21 de setembro de 2022, né? Amanhã é dia do touro, dia da cabra e também o dia do elefante. Tá aí o touro aí com a 384. Tá aí ó, sua esposa, a vaca 097 e a borboleta aí com a 5216. É, hoje por enquanto nós acertamos só com 980, né? Brincadeira, vamos ver se na coruja agora a gente dá um talim, né? Tá aí algumas duplas boas aí pra amanhã, ó. Touro e elefante, touro e cabra e elefante e cabra. Na esquerda da tela você vai ficar aí com a cravo da sorte. Minha grande amiga Fabiana. Um abraço aí pro meu amigo Santos. Também a Fernanda, a Gauchinha, a Nalva, a Mari. E toda a turma aí da cravo da sorte. Então vamos aí as viradinhas. Aqui ó, 982 do touro. Já até deu aqui, né? Mas amanhã é dia do touro, né? Aqui ó, 547 do elefante, ó. Ó, 547 do elefante. Aqui, 621 da cabra. Aqui, 522 da cabra. 548 do elefante. Aqui, 682 do touro. 782 do touro. 724 da cabra. Aqui, 923 da cabra. Cavalão bonito aí no coco, hein? Aliás, ó. 741. 147. É. Que tal agora na coruja 174 do pavão? Porque tem que colocar 147, né? Aqui ó. 384 do touro. 483 do touro. 348 do elefante. Então, amanhã as dezenas dominantes. 21, 12, 11, 22. Os vistos do dia. Touro, elefante, cabra, cavalo, tigre e burro. Tá aí 3 milhas boas para jogar invertida. E tá aí algumas centenas. E na coruja agora o roaventura. O osso, o avestruz e o touro. Tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E nos grupos, ó. Touro, elefante, cabra, tigre e avestruz. Forte abraço a todos aí. E boa sorte! Tchau! Tchau!